E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de Crash Team Rumble, o último na verdade. E eu estou aqui com minhas amiguinhas, o Dingo. Fala alguma coisa, Dingo. Oi, tudo bom? E estou com minha amiguinha, Sackboy. Oi, tudo bom? E estamos aqui para fazer a nossa última gameplay de Crash Team Rumble aqui no canal. E se vocês gostam de Crash Team, deixa o seu like, se inscreve no canal e bora para o vídeo. Ganhar essa com certeza. 3, 2, 1, com certeza. Mostra comigo, né? Pelo amor de Deus, lisei, mané. Lisei. Lisei. Não, mano. Mataram aqui. O time inimigo que não tem bom quando eu pagar. O time inimigo que não tem bom quando eu pagar. Funcionaram. Matei a Tauna. Mataste o Crash. Mama ele. Opa! Vai! Foi! Me matei a chão. Boa! Oh, desgraçado. Vai! Essa não é tão boa. Ai! Ai! Morri! Eu já não sei o jogo melhor. Ei, o Kai. Vai fazer melhor a assistência de... de... de relíquia. Filho da puta! Por quê? Tranquilo. Vai fazer melhor a assistência de relíquias? Vou! Vai! Eu só tenho que pegar as relíquias. Deixa eu usar todas as relíquias, aí. Ah, desgraça! Você parece burro! Ei! Mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Não. É burro! Droga, mano! Como é que eu morri, mano? Mano, você tá com a teta, velho! É mesmo. Ah, mano! Ninguém tira os impulsos dela, velho! Super impulsionado! O negócio em cima do banco impulsionou, ninguém vai lá atirar! Eu tentei! Só quando a gente ficou atrapalhando! Mentira! 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 E aí, eu vou te matar uma aliança! Quanto tem uma aliança invisível! Tem um aliança invisível! Tem um aliança invisível! Vou te matar! Temos uma aliança! Poxa, que papete que tá no giro, pô. Que nocaute! Que nocaute! O impulso do seu time já é! Queima, queima inimigo! Acabou o impulso inimigo! Queima, queima lá no... Que porra! Essa aqui a gente consegue ganhar! Ae! Boa! Não, não, não! Boa! Eu tô com o melhor kills agora! Boa! Boa! Eu tô com o melhor kills agora! Boa! 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 Ah, que mentira! Foi. Boa. Já ia morrer mesmo. Já ia morrer mesmo. Vai, a gente consegue. Vai, vai, vai. Que graça. Que graça, velho. AS PORRA! Caralho! Mano coi esse ninjinho, essa tauna. Ah, eles vão ganhar. Mano, tem matada muito pequena aqui, mano. Fica bloqueando eles lá, Saki. Tem matada aqui muito pequena, velho. Legal. Ninguém liga pra tauna pequena. Que legal, mano. Sim, matada muito pequena. Tá bom, fica bloqueando eles. Ah, ninguém tem ferido de lá. Não é possível. Mas vamos ganhar. É claro, Saki não vai bloquear eles. Ele bota um poder no banco deles. Não vai anunciando, bloca a porra. A porra! E bloca o nada no banco deles. Começou a partida, gente. Vamo lá. Perdei. Três, dois, um, um. Caiu! Vou montar aqui. Toma. 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 Boa, boa, boa. Ei, eu ganhei. O que foi? Sou maior alto. Ah, tem botes lá na China também. Vou colocar daqui. Vem cá, botes. É. Não sou a ninja, mas eu tinha cotinho também. Então. Se fosse a ninja, seria mais de boa. Melhor de engordar também. Toma, bota. Foi. Não. Não se esqueçam de pegar as relíquias. Meio de engordar. Valerar como os ninja t'me perseguindo? Mata aí ele, pô. Como? Matando, ué. Ai. A pistola serve pra quê? A pistoca do kotex serve pra quê? Como se o tiro dele é teleguiado do ninja e o meu, não é? O do kotex é teleguiado, pô. Não é não, ele só atira pra frente Não, se alguém tá na mira dele, é teleguiado Não Não é não, só atira pra frente Matei Ó, fez o tipo que não conseguiu fazer, matei o enenginho Ae, boa Pronto, ei Boa Vai tirar nosso impulso Vai tirar o impulso, peraí Que saco, ele tinha tirado o impulso e o cara ia embora Que saco Tava indo tão bem na skill Não, o enengin tirado o impulso e o cara ia indo embora É que eu pensei que ia impulsionar, não sabia que o enengin ia aparecer Só só sete relíquidos Ó lá, de novo, o enengin vence e vai embora Ah, velho, pelo amor de seu É isso, eu os dois agora Foi o enengin e o peru Bora Ae, deu Não precisou da zinanjelícia Toma 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 Boa Boa Matou eles? Boa Matei Vamos ganhar Receba Receba Moleque Receba Ae Bom galera, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal Só pra avisar que não vai ter mais vídeo de gameplay de Team Rumble Nunca mais Todo mundo que vem orando galera Todo mundo postando no chat Que vem orando que não vai ter Best Rumble Vai tomar teu Vai tomar em tua agulha Saudades dos vídeos Então Até o próximo vídeo de algum outro conteúdo aqui no canal Algum vídeo de animação, de Sonic Outro jogo do Crash Talvez a gente pode jogar nós Crash 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 Não dá Esse foi o vídeo Dá sim, mano Acabou com a sua puta Esse foi o vídeo Falou